Começar Ei Começou, cabeçudo, sai dos azar Quero matar o 2, só quero matar o 2 Esse é o do escudo, cara, não quero jogar com esse Quero jogar o que joga o Gear over here Ó, se matar o 2, grita e chama ele de puto Caraca, tem classe, velho É, isso daí que eu tava falando E aí, qual vai ser, qual vai ser? Vou escolher esse barbudo aqui que parece comigo, mano Bom, ruin ou toque? É, ruin Eu não sei o que eles fazem É bom, eles soltam o... Qual que é o do carrinho, cê tá ligado? Tá ligado qual que é o do carrinho? Não, carrinho é que o streak, é como cê matar um monte cê pega o carrinho Eu vou de ruim mesmo, eu vou de ruim mesmo que combinar mais comigo Eu peguei um cara que falou que recupera mais vida e que eu vou precisar Ah, e nós 4, velho, vambora, vambora Vão ficar todo mundo junto, vão ficar todo mundo junto Se um morrer, mata Quem que é o 7? 7 Esse mapa a gente chegou Ó, tá sabendo, hein Ele não faz strafe tipo de um lado pro outro assim Envergar a cabecinha Não sei, acho que não Ai Ai, tem bala aí embaixo Uuuu, você tá lá, mano? Não vejo, não vejo a posição dele É ali na frente, velho, ali na frente Que que a gente tem que fazer, matar ou tem que avançar em algum lugar? Não, matar Aqui na frente tem cara nessas árvores Não, já matou Caralho Caralho, você vai tá com você Matou dois Matou dois? Ali em cima, passou na posse Passou na posse Ah, porra, você passou na minha frente, narigudo Ué, mas ele tem matado também Porra, sua cabeça enorme me atrapalhou, velho O cara matou todo mundo, velho Ah, veio nas costinhas Ah, cabeçudo, porra Ah, vai, cala a boca, velho Vai tomar no cu Cabeça dele tampou O que que tem que fazer agora? Vai renascer, mano Ah, bom que isso daqui mó renasce, aí eu gosto Aqui, peguei costinha Pode selecionar Aqui, 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 vem cá, vem cá Vai ter um cara passando de jetpack aqui, velho Cadê o cara que eu vi aqui, velho? Caralho, eu vi um cara aqui, mano Boa, usa a cura, quem tá sem vida aí, usa a cura Vai estar na frente dele, pô Tô numa área que tá pegando fogo aqui, galera Tá pegando fogo, bicho Pegando fogo, bicho Eu não matei, nem acertei ninguém na bala ainda até agora Ah, acertei uns caras Eu tô seguindo os seis Você tá seguindo o pior? É você? É, lógico Eu tô com alguém aqui, quem que é o 7? Não Eu só tô correndo Olha o parada Botei o bagulho aqui Por que que você botou, cara? Não sei Tô matou, pô Tô maté alguém? Caralho, como é que você me matou, Bruno? Meu Deus Ah, roubou minha kill Foi um 8 Não, acho que foi eu que roubei teu kill 7 Foi mal Vai, mas cadê os caras desse jogo, velho? Os caras aqui, taro já? Ah, o cara ali Oh, vagabundo Caralho, tá todo mundo aqui atrás Meu amigo Matei um, mas morri Tá todo mundo atrás, mas tá os três juntinhos, grudado, velho Vamos ficar juntos também, pô Eu tô com o 7, quem que é o 7? Quem que tá mais aí, ó Aí, ó, quem tá sozinho ali, ó Cês tão juntando Cês tão juntando Cuidado, hein Tem três ali, ó Eu acho que ficar os três juntos é ruim, mano Ih, agora onde cês tão Não sei onde tá Ah, é pra cá Esse pau pega o... Ninguém tem bomba, não? Tem X e o E aí, pô Na mão Aí embaixo Ai, meu Deus do céu Tá aqui na direita Nossa, costa, 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 costa Boa Ah, filha da puta Meu Deus do céu Ai, véi O cara vem na minha cara Caraca, joga muito foda Ah, não é Galera, vamo junto, vamo to Geras Deixa eu apertar esse E aqui pra ver o que que acontece Ah, moleque Tô igual Homem-Aranha aqui jogando a teia Se engana da câncer O meu eu não sei nem quem faz, velho Botei um bagulho no chão Ué, mas... Mas não é o bagulho de cura que cê falou? Não, cura é X Vamo junto aqui, cabeçudo Mas onde cê tá? Nem sei onde cê tá Tô atrás de você, pô Não tá não? Ah, tá sim Vambora, Bruno Se eu morrer cê mata, hein, Bruno Caraca, cara Tem mais um chegando ali, ó Ó, tô com um E, tô com um E Você vê o que ele faz? Tão aqui, perto de mim, cara Pô, mas tá muito longe Eu não sei onde ele tava Ah, vamo aqui, ó, pegar as costas dele, ó Tá aqui comigo, tá aqui comigo Ó, aqui, ó, aqui os caras aqui Morri Cadê os caras? Tá aqui comigo, na minha frente Não, os três tão junto, velho Os três tão junto, velho Caraca, mano É difícil atirar, velho Tem um costinho e os outros tavam dando a volta, mano Ahhhh Caraca, os caras me matam toda hora, velho Que isso, nego, não morri não Que isso, colete X5, mano Olha isso Ele me matou nos dois, matou nos dois O cara com colete X5, velho Que isso, mano É, osso, mano Os caras tem as maia O cara me matou na faquinha, pô Eu tava com dois, filho Eu vou botar esse E aqui Não sei nem o que que é, velho Tem cara comigo Ah, caralho, mano Olha isso Olha isso Ahhhh Se esse cara não é bot Ou oi Se esse cara não é o quê? Tá de rastro Tá de rastro Caraca, de um nada ele virou em mim, velho Que ridículo Mateu aqui Nem sei o que eu fiz, mas acho que eu estourei alguém numa bomba Pau, que eu matei o maluco Pau Sai, Bruno Tá ali na frente Tá ali na frente Atrás, atrás, atrás Matei na picareta Mano, isso que é foda Os caras eles fazem Eles dão a volta, mano Os caras eles ficam dando a volta Eles secam Dois de um lado Dois do outro Caraca, mano Caraca Os caras estão fazendo o certo De dois em dois Eu sou muito ruim Tamo junto Cadê o outro que tava aqui? Esquerda Opa, matei vagabundo Tô sem vida Tô sem vida Dá cover aí, por favor Tem cara aqui, ó Tem cara com pouca vida Pouca vida Matou? Quem que é o Seven? Matou? O cara tava miado Esquerda tem Esquerda tem Tá miado, tá miado Corre, eu vou Eu tenho um bagulho aqui no chão Vou botar no chão aqui um bagulho que eu sei o que ele quer Quem que é o 8? Não sei, acho que sou eu Vai, caras Atrás, atrás, atrás Eu quero entender o que é esse pack que o Bruno joga, mano Matei um, mas morri Não tem sentido esse pack do Bruno, não Eu não sei o que é esse bagulho que eu tô jogando no chão, véi Caralho, parece que são os dois, cara Cara, esse sapo tá... O que a sapo tá fazendo? Filha na puta Tá me trollando, filha na puta Tem cara ali, ó Tem cara ali na frente Tem cara ali pra ficar junto Não precisa lutar Ai, véi Tentei abaixar pra matar o cara Ele me matou Pô, esse negócio de... Como que agacha sem deitar, véi? Sei, control Ó, tem um cara aqui, ó Se a gente tiver comigo, tem um cara aqui Eu tô com alguém aqui, com seis Então deve ser eu Tô tentando ir aí, sem morrer Tem um cara por aqui, mano Tá na frente Matei dois Boa Matei Opa Matei um Matei um Tem mais aqui, tem mais aqui Tô aqui Tem que ir embaixo Matei Matou, matou, morro Tem mais, tem mais Monta, monta Boa Matei Volta a pouco pegar aqui o Shriek Se matar mais um, eu acho que... Tá aqui, ó Matei Mais um, mais um, mais um, o Shriek Mais um, pego um aviãozinho Eu posso morrer Eu posso morrer Matei mais um Perta a X, vai, vai, vai Vai, dois aqui, dois aqui, dois aqui Dois comigo Ah, não é, brother Matei três Cinquenta pontinhos Tô matando também, tô matando vários Caralho, cinquenta pontinhos eu pegava o Shriek Matei mais um Tô matando vários, véi Já virando, velho Três pontinhos a gente vira É mesmo, véi Especial o quê? Ae, matei, 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 matei Boa Caralho, ele meteu Mais um, mais um Ah, acabou minha bala Ah, acabou minha bala Ah, acabou minha bala, mano Matei, matei, matei Ae, ae, matei Ah, eu matei o cara lá em cima, véi Acabou minha bala, mano Ah, mano Caralho, acabou minha bala, velho Puta, mano Porra, no final matei demais, véi Credo Porra, deixou lá atrás, não dá pra ver Foi da hora Mais uma, pô, pelo amor de Deus Ai, os caras trancaram ali no finalzinho Eu queria falar Pô, mas no final a gente engatou, véi No final a gente engatou Cara, eu tinha o especial, matava Tava 24x12, mano Tava 24x12, velho Tava bom, tava bom Foda-se Boa O que? Matei 14, véi Matei 22 e morri 8 É mesmo, véi Foda-se